Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Voto, sei que você vai querer ser Uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Winx, fantásticas Winx, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx O clube das Winx Bem-vindos à Gardênia Acorda, durminhoca O sol já vai alto no céu Mais cinco minutos, mãe Está atrasada, Blue Colégio? Ah, não! Não, não! Ai, por que você não me acordou antes? Por que o despertador não tocou? Eu não acredito Espera aí, não tem colégio O alarme não tocou Porque eu estou de férias Ah, mãe, que brincadeira sem graça Blue, mas você caiu que nem um patinho Estou com sono Eu vou voltar pra cama Você devia ir pra cama mais cedo Foi dormir bem tarde ontem Eu estava lendo Fadas, menta ou realidade? Ai, você não se cansa dessas besteiras, filha? Não é besteira, tá legal? Já que você não tem colégio Por que então não vem me ajudar na loja? Ah, não! Bom dia, minha querida Eu não vou passar as minhas férias na loja Eu queria tanto ir pra um lugar legal Com as minhas amigas Quando for mais velha Poderá ir a qualquer lugar Quanto mais velha? Eu já tenho 16 anos, papai Só tem 16 Você ainda é a garotinha fofa do papai Pai, assim não vale Olha, daqui a algumas semanas Nós vamos para a praia como todos os anos Mas os meus amigos vão passar as férias sozinhos E pra mim isso seria o melhor presente do verão Bom, por falar em presente Temos uma surpresinha pra você É, uma coisinha pra ajudar você a andar por Gardênia É sério? Valeu, pai! Legal, não é? Ah, é... é... valeu Viu? Ela ficou sem palavras Eu não sei não Eu acho que ela esperava alguma coisa um pouco mais sofisticada Uma bicicleta com velocímetro? Uma lambreta, Mike Essas coisas são perigosas E você sabe quanto custam? Vamos economizar Talvez no ano que vem a gente consiga comprar uma pra ela Meu pai não vai mudar nunca Ele acha que eu só tenho idade pra andar de bicicleta Oi, Blue Vai ficar aqui em Gardênia nas férias? Não, Mitzi A gente vai viajar daqui a algumas semanas Pra mim é uma praia de sempre, não é? Eu mando um cartão postal das minhas férias pra você Assim poderá ver alguma coisa diferente Oh, cuidado aí com essa lambreta, hein? É novinha e folha Boas férias, Mitzi A gente se vê no colégio Que exibida Vai, Kiko Mas fica por perto, tá? Mas o que foi, Kiko? Eu procuro o sol Olha Nossa, você viu isso, Kiko? Vocês vão ver! Vai embora, seu ogro Vai sentir a mágica da fada do sol e da lua Minha nossa Chegou a sua hora, fadinha Ah, não Vão até lá e peguem o centro Me dá esse centro Agora ficou mansinha, né? Deixa ela em paz Se não eu... Ih, o que é que eu vou fazer? Atacar! Atacar! Para trás! Eu que fiz isso? Ah! Larga o Kiko Vem cá, eu vou quebrar você que nem uma boneca de louça Ai, não! O que é que é isso? Puxa! Quanto poder! Tá tudo bem com você? É, tá Eu peguei o meu centro de volta Agora você não me assusta mais Eu só estou devolvendo o que você me deu Cuidado! Nos veremos de novo, fadinha Até que enfim eles foram embora Ei, você está bem? Responde! É melhor a gente ir para casa, Kiko Ela precisa de ajuda Nat! Venha cá Então, você fracassou Não foi minha culpa, Alteza Eu estava com o cedro na mão Mas apareceu uma garota terráquea E estragou tudinho Uma terráquea? Mas acontece que ela não é uma terráquea qualquer Sabe, ela tem poderes Conseguiu fazer meus monstros desaparecerem Interessante Diga como ela é Bom, deixa eu ver Ela é... Nat, onde estão os seus óculos? Estão aqui, Alteza Então, coloque, seu idiota! Um ogro milpe Que coisa ridícula! Se ao menos ele usasse os óculos, tudo bem Quer parar de ficar defendendo ele Puxa, um ogro com óculos fica meio esquisito Quieto! Essa garota pode ser importante Ah, Alteza, não se preocupe Um dos meus monstros pegou isto É um pedaço da roupa da garota Para nós não é nada Mas para um troll caçador É uma pista muito importante Viu só? Ótimo! Então volte para Gardene e encontre a garota E desta vez Não nos decepcione! Ah, Bloom Eu acho que eu não entendi Você poderia me explicar de novo? Eu já contei Ela foi atacada por umas criaturas horríveis Ela é uma fada Hum, sei Acredita em mim? Não, eu não acredito Eu acho que temos que chamar a polícia E levar essa garota para o hospital Não, por favor Não conta para ninguém Ela acordou Você está bem, querida? Eu estou bem Muito obrigada por me ajudar Ah, não foi nada O meu nome é Stella Oi, Stella Meu nome é Bloom Não é melhor ligar para os seus pais, Stella? Ia ser um pouco difícil Eu moro num lugar que é meio longe Vocês já ouviram falar de Solária? É um reino que fica muito longe daqui Eu sou uma fada Eu estava tentando chegar ao castelo Alfea No reino de Magix E quando eu fui... Ah, com certeza Eu vou chamar a polícia Não é preciso ser um gênio Para perceber que essa garota Perdeu totalmente o juízo E aí, agora acredita em mim? Eu vi e acredito nela As criaturas me atacaram E eu tive que aterrissar No planeta de vocês A sua filha me salvou Ela afastou aqueles monstros Com um escudo de energia E eu nem sei como é que eu fiz aquilo Uma fada não sabe como faz as coisas Ela simplesmente faz Só isso Eu? Ah Fada? É claro que é Não adianta negar Já se inscreveu para os novos cursos No castelo Alfea? É a melhor escola para jovens fadas Que nem eu e você Não, não Não fale bobagem Faça isso por mim Chegamos Agora Comece a caçar Ache a garota Por aqui Ah, esse é o seu quarto? É? Puxa Você que desenhou? Foi É incrível Desculpe, eu sou curiosa Ah não Está tudo bem, Estela Mesmo? Ah, não é verdade Não está tudo bem Eu ainda não entendo O que aconteceu no parque Blum, você usou seus poderes Para me salvar Devia se orgulhar disso No meu mundo A mágica faz parte do dia a dia E poderes como os seus são perfeitamente normais O seu mundo é como esse aí? Hum É? É Quase Mas aqui é bem mais bonito Tudo é diferente Tudo depende do seu ponto de vista, Estela Eu não consigo me acostumar com o que houve Um sentimento forte como o medo Fez aflorar os poderes que estão dentro de você Eles já existiam Só que você não sabia É só uma questão de concentração Com sua energia, você pode fazer qualquer coisa Olha Agora é a sua vez Devolve o tamanho original E aí? Nada, eu não consigo Você tem que vir comigo para o Castelo Alfé É uma escola de fadas Vai começar um novo período Você pode aprender a controlar seus poderes E aposto que você vai ser uma fada excelente Onde fica, Alfé? No reino encantado de Magix Um lugar além do tempo e do espaço onde tudo é possível Se quiser ver a escola, eu mostro para você Esse é um cartão postal sem fundo Olha só Magix! Agora vem comigo Ela está perto O cheiro está forte Tem outra fada É a Estela, estão juntas É só eu pular que nem você? É, depressa Antes que o portal se feche Perdi o cheiro Ela desapareceu Fatas, que coisa mais ridícula Mike, não é ridícula É verdade Anda Admite Nós dois sabemos que Estela está falando a verdade Mas tem medo de acreditar nela Mike, se essa for mesmo a vocação da Bloom Não poderemos impedir Esse é o Castelo Alfé Legal, né? Aposto que vai gostar Como é que fica o meu colégio em Gardênia? Está tudo acontecendo rápido demais Promete que vai pensar Eu vou ter que ir embora amanhã cedo Seja lá o que você decidir Está bem, mas agora como é que a gente sai daqui? Fácil, é só a gente pular para cima Espere aí O cheiro voltou Elas estão juntas E o cheiro vem desta casa Muito bem, troll Agora elas não vão escapar Vamos entrar pela porta dos fundos E fazer uma surpresa para essa família feliz Mas o que é que foi, Tiff? Não, a gente brinca depois Agora eu estou ocupado O que? Está com fome? Mas você acabou de jantar Não, vai ter que esperar Mas o que é que este coelho está fazendo? Kiko O que é que está querendo? Destruir a cozinha? Troll, elas devem estar por aqui Estamos atrás de você O que? Vamos resolver isso Eu sou a Estrela Sou a Estrela Com o meu raio Que brilha Como o sol Adão alas para mim Seu tonto, você levou o golpe de uma lourinha Mas... Eu não sou uma lourinha qualquer Bloom, nós somos só duas Temos que fazer alguma coisa Eu tenho uma ideia Eu cuido dos monstros Muito bem, lourinha Quer ver o que eu e o troll podemos fazer? Se eu fosse você Eu ia procurar um lugar para se esconder Está entendendo? Está bem Vamos ver o que você pode fazer contra isto Sou um abrazador E agora, o que é que eu faço? A Estrela sabe o que está fazendo Estrela! Bloom, não esquenta Chamei os especialistas Quem? Ai, que barulho Eu não estou escutando nada Eu já estou pronto Então vamos levá-lo para a prisão Que é o lugar dele Para que tanta pressa? Será que não querem brincar um pouco com a gente? Ah, não fica assim tão animado Afinal, essa é a nossa primeira missão Bem que eu avisei Fiquem atrás de mim Se a Piscar Será que você pode fazer alguma coisa? O quê? É a minha vez Prontinho É, pronto Só que ainda não acabou Meninas Muito bem Quem quer um gostinho da minha espada? Viu? Eu disse que você conseguia Sou mesmo uma fada Claro que é Eu nunca me engano Porcaria Até que enfim isto acabou Bloom, esses são os heróis Riven O Príncipe Skye Oi Timmy E Brandon, o escudeiro do Príncipe Skye Como vai? Tá achando que vai onde, hein? Até mais tarde Ia ser bem mais fácil pra mim Usar um pouco de magia E colocar tudo no lugar Obrigado Mas eu prefiro desse jeito Bloom já está pronta Ah, então você já decidiu? Já, pai Eu vou com a Estela Para o reino de Magix Para o castelo de Alpher Liga assim que você chegar lá E conta tudo pra gente Eu não acredito Que eu concordei com isso E se você passar mal E se você encontrar aqueles monstros de novo E se você... Eu prometo tomar cuidado Bloom, nós amamos muito você Volta pra casa no próximo verão Logo que terminar o curso Vamos sentir saudade Eu já estou sentindo Ah, ah Você acha que a gente ia deixar você ir assim? Ei, não, não, não A gente vai com você É mesmo? Puxa, valeu Pai, vai ser legal É, pode apostar Eu estou querendo conhecer Mesmo essa tal de dimensão mágica Que você tanto fala Então? Estela, eles podem ir? Hum, bom As regras não permitem Mas é como se diz Regras são pra ser quebradas Estão prontos? Há muito tempo Vamos pra... Magics! Ah, nossa Não é que existe mesmo? Acredita na gente? Vamos Temos que ir andando As aulas já vão começar No próximo episódio Em Alfea Bloom descobre uma vida nova E amigas incríveis Mas na dimensão mágica Ela também conhecerá As bruxas da escola Torre Nebulosa E será o primeiro problema Que terá que enfrentar A paz e a magia Estarão ameaçadas Sei que somos mais que irmãs Amigas de almas Gêmeas e um só coração As garotas do Clube das Winx O Clube das Winx O Clube das Winx Energia O mundo das Winx Sobe o signo das Winx O Clube das Winx O Clube das Winx O Clube das Winx Sei que somos mais que irmãs Unidas pelo mesmo destino O Clube das Winx O Clube das Winx